Aneada, uma filhotada que deu, muito filhote, a neada é muito grande ó, por onde olha tem filhote, muito, 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 muito. Você já viu o vídeo aí que eu já postei anteriormente, já sabe quem é o pai, quem é a mãe, esse camarada aqui ó, esse camarada aí que é o pai, tá vendo, a vida é muito bem da neada, e já estão começando o lado horizontal, muito filhotada. Tchau.